Não importa a cor, não importa o jeito de ser Não importa a raça, importa que somos irmãos Juntos faremos brotar a semente do amor Juntos iremos mudar o mundo pra melhor Unidos pra sempre iremos estar Não importa o dia, não importa o lugar Em breve estaremos Pra sempre unidos Então todos juntos iremos morar naquele lar Jamais nossa história irá terminar Porque esse dia já vai chegar Unidos iremos Unidos iremos Estar A cada um do as forças que encontraremos poder Só unidos iremos ajudar um amigo a vencer Juntos podemos levar Paz a quem sente dor Juntos iremos mudar o mundo pra melhor Unidos pra sempre iremos estar Não importa o dia, não importa o lugar Não importa o dia, não importa o lugar Em breve estaremos Pra sempre unidos Então todos juntos iremos morar naquele lar Jamais nossa história irá terminar Porque esse dia já vai chegar Unidos iremos Unidos iremos Unidos iremos Estar Unidos pra sempre iremos estar Não importa o dia, não importa o lugar Em breve estaremos, pra sempre unidos Então todos juntos iremos morar naquele lar Jamais nossa história irá terminar Porque esse dia já vai chegar Unidos iremos, Unidos iremos Estar E aí 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 E aí